Oi gente tudo bem com vocês Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você e hoje nós trouxemos para você um vídeo é de uma canção um pouquinho mais antiga é From This Moment One é da Shania Twain né eu trouxe para vocês para gente assistir pela primeira vez junto com vocês Tá bom vamos lá E aí e essa música ela esteve presente vários momentos da minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês E aí 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 Eu amo essa junção de instrumentos é um é o que faz a canção ficar ainda mais linda E aí E aí Eu amo a voz dela gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Olha. É tão gostoso no momento. Traz muitas lembranças na memória. Olha só. Hum. 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 Quantas lembranças. Hum. 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 Oh 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 Gente, que delícia Que delícia, foi meio que um presente que eu me dei É uma música que eu gosto muito A voz dela é maravilhosa Essa cantora é maravilhosa Essa música fez parte da minha vida E algumas cenas desse vídeo Mostraram os casais abraçados Que é uma coisa Que naquela época Quando eu lembro dessa música Era uma coisa que unia os casais Então os shows que se assistiam Era uma canção romântica Todo mundo ficava abraçadinho E pra dançar era muito gostoso Então é meio uma nostalgia minha Eu gosto muito dessa música E eu quis compartilhar com vocês Então gente, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Fica aqui o meu abraço Muito obrigada E nos vemos no próximo vídeo Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau